O Caboclinho de Sangue O Caboclinho de Sangue O Caboclinho de Sangue O Caboclinho de Fibra e Talento Enfrentando o Garimpo, trabalho cruel Sol a sol a procura do ouro Sem ver pela frente o azul do céu Respeitando a menina que amava O Caboclo fez um bonito papel Tão pertinho da fonte do amor Morrendo de sede por ser tão fiel Ele foi um gavião sem asa Com a menina dentro de casa Bem distante da lua de mel De volta pra casa do velho Disse o Caboclinho sem temer castigo Roubei sua filha com boa intenção Pra cumprir meu dever Voltei como amigo Que é do homem o bicho não come Sua filha nasceu pra se casar comigo Já não sou mais um pé de chinelo Posso dar pra ela o melhor dos abrigos Dois anos a luta foi dura Mas ela voltou virgentura Do meu lado não correu perigo O velho muito arrependido Abraçou sua filha pedindo perdão Pro mocinho ele foi dizendo Entre eu e você acabou o paredão Seu talento e moral foi a flecha Que fez meu orgulho tombar sobre o chão Minha filha vai ser a rainha Lá no seu castelo em eterna união De você já não tem uma água Foi homem até debaixo d'água Vai ser o genro do meu coração